Economia. A Câmara de Humuarama trabalha com transparência em tudo o que faz. No ano passado, reduzimos em 60% os gastos com manutenção de frota, 37% com despesas de pessoal, 53% com despesas de combustíveis e reduzimos em 45% as despesas com diárias e viagens. Uma economia de mais de 4 milhões de reais. Câmara de Vereadores de Humuarama Câmara de Vereadores de Humuarama